Oi gente, tudo bem? Eu acabei de postar nos stories anteriores um conjunto, são acho que seis cores, de conjunto de mantimento da marca UZ que tá na promoção, tá? Então se você quer garantia, é só você arrastar pra cima que você consegue comprar pelo WhatsApp ou pelo site. O jogo de cerâmica, ele vem com cinco peças, sendo uma cassarola com duas alças, um caneco e duas panelas com cabo, tá? E uma frigideira, como que é o antiadherente dele, branco, ó, teflon. Esse jogo sai hoje por R$299 e a gente só tem na cor vermelha, tá? Vou começar mostrando pra vocês as frigideiras antiaderente, tá? A gente tem na cor preta e na cor vermelha, tá? O nosso antiaderente aqui é o cerâmico e ela é branquinha por dentro, tá? Então eu tenho a partir de R$39,00 a pequena, ó, ela tem quantos centímetros? Essa é 20 centímetros, sai R$39,00 e eu tenho também a grandona de 28 centímetros que sai R$65,00. Então a gente vai ter três ou quatro tamanhos aí pra você escolher o tamanho que fica melhor pra vocês, tá bom? Pra encerrar, a gente tá esperando vocês pra vir garantir. Vocês viram que eu mostrei bastante produtos de várias linhas, desde cerâmica, utensílios. E mostrei agora algumas panelas, né? Alguma panela, no caso, foi a nossa frigideira. E queria falar pra vocês do cupom Primeira Compra. Então se você nunca utilizou, porque é um por CPF, tá? Você consegue usar o cupom Primeira Compra e garantir 10% de desconto. Então se você tava esperando um descontinho pra comprar na parada da panela, a hora é agora. Utilize o cupom Primeira Compra, vou deixar aqui. Você pode usar tanto no ATS quanto no site, tá bom? Recebemos também reposição dos talheres Tramontina com 30 peças, tá? Que sai por R$54,90, tá? Eu vou abrir e vou mostrar um pra vocês. Que legal a composição desse talher Tramontina. Vem uma colher de chá, ou sobremesa, né? Um garfinho de sobremesa. E um garfo, uma colher e uma faca de refeição, né? Olha que legal. Gostar? Sai apenas R$54,90. Aqui está tudo exposto aqui. Vou mostrar pra vocês o nosso quarteto de redutos, tá? Esse é o reduto de bolo, que sai R$89,00, tá? Subi a escada, cansei. Na cor rosa bebê. Esse é o reduto de pudim, que ele é baixo, assim. Ele não tem o pé. É a diferença deles, tá? E eles têm uma diferencinha, acho que é 4 centímetros na cúpula, tá? Então aqui a diferença do de pudim, pudim e bolo. Esse aqui é de pudim, então, são 3, né? É o mesmo desse. E esse aqui é a nossa queijeira. Olha que lindo, fenomenal. Lembrando que todos os nossos redutos são de alunos. Essa aqui pelo galeteiro, ele vem em opção de azeite e vinagre, né? É sal e pimenta, todo em louça. E ele sai R$79,00. E temos rosa, amarelo e o branquinho, tá? Temos também bule de 700ml em louça, tá? Essa parte aqui de louça, gente, você não pode levar no fogo, tá? Então você faz seu chaco aqui dentro, pode usar no microondas. Então sai 53 o de 1 litro e 59, desculpa, 53 de 700ml e 59 o de 1 litro, ó. E temos em 5 cores, tá? A meleira também. Agora eu falei pra vocês, pode estar aqui, mas já tá vendido. Então o que vale é o estoque lá no site, tá? Vamos ver mais o que. Os pratos de coração, saleiro. Ah, e tem a casquinha nova de sorvete, vou mostrar pra vocês. Aqui, Charme, nova casquinha de sorvete. Ela é bege, com detalhe rosa e tem bege com detalhe azul, tá? Tem leiteirinha, saleiro individual, prato de coração fundo. Temos o pequeno e o grande, colher de louça. Então essa linha de coração é muito bonita e são essas cores pra encantar os olhos, né? Olha que pititico, esse aqui é o partachá. 9,90, olha que lindeza, gente. Um encanto, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou algum produtinho que eu não mostrei e vocês queiram ver, deixa aqui no direct que amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? E se você gostou dos produtos, a gente envia pra todo o Brasil. É só rastar o dedinho aqui pra você chamar a gente no WhatsApp. Ou então, vou deixar o número também, que tem gente que às vezes não se dá bem com esses negócios aí, né? Então é só você salvar o número e chamar a gente no WhatsApp, tá bom? Que a gente vai te atender com muito carinho e você vai ter essas lindezas na sua casa, beleza? Beijo e até amanhã.